1, 2, bora pra cadastrar! Boa galera! Bora pra cadastrar! Boa galera! Campeão, vamos se acanar com uma incertada direita, mais onha a direita Undeca! Boa galera! O que é isso? Yeah! Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. 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 Vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro Agora tu tá tremo Ah moleque Vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro Vai Pedro, vai Pedro Vai Pedro, vai Pedro 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 Chama o bro para subir isso aqui, olha aí Olha galera, lugar lindo E esse drive não tem só que nem, não tem nada Vamos lá. 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 A subida mais difícil é essa aqui, depois só tem uma de sete, hoje essa é a pior? Mas ela é mais lá só Passou aqui ou vai entrar agora? Você subiu do jeito que você subiu? Aí você acredita ou não, né? 17, 20, 8... É espaço do outro, hein? E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.